E aí pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu tô aqui com esse alto-falante de 15 polegadas, um Tornado 3000, ele é 1500 watts RMS, bobina 4 ohms. Esse alto-falante, o cliente trouxe pra gente, ele estava tocando normal, só que porém, o cliente esqueceu o volume do rádio, no volume muito alto, no volume máximo. Quando ele ligou o rádio, o alto-falante deu um estouro e ficou mudo. Com isso, ele tirou o alto-falante da caixa e verificou que tinha arrebentado a cordoalha dele. A princípio, o alto-falante tá bom, não tá com nenhum problema, a bobina dele tá boa, é só essa questão da cordoalha mesmo. Então agora, nós vamos tirar a calota dele e vamos colocar as duas cordoalhas novas. Aqui eu vou colocar uma cordoalha mais grossa, que não vai ter o risco da cordoalha arrebentar. E lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal, ative as notificações e se puder deixar aquele like no vídeo, ajuda bastante. Aqui já retirei a calota dele, pessoal. Aqui a gente vai desamassar essa parte da calota. Eu vou dar um reforço aqui por dentro também, pra ela ficar mais firme. A gente tem que evitar ao máximo que caia sujeira aqui pra dentro do gap da bobina, porque senão ele pode começar a raspar a bobina ou até pode trancar. Então pra isso, eu vou colocar aqui essa sacola plástica, só pra evitar que caia algum resíduo. E aqui nós vamos raspar, vamos tirar essa cola ciano que tem aqui. Vamos descascar aqui o fio, uma parte da cordoalha. E vamos colocar as cordoalhas novas. Com o alicate, nós vamos tirando aqui os pedaços de cola. Nós vamos pôr. Essa cordoalha aqui é uma cordoalha mais grossa. Música Música Nós temos que deixar ela um pouco mais folgada, a gente não pode deixar esticada aqui nessa parte, deixar um pouco mais com folga, para ela não correr o risco de esticar a cordoalha e arrebentar. Então eu vou deixar um pouco mais folgada as duas cordoalhas. Então aqui eu peguei um pedaço de fio de cobre, pessoal, eu passei uma lixa nele para tirar o verniz dele. Aqui a gente vai passar ele em volta das cordoalhas e vamos apertar para poder fixar as cordoalhas e para a gente conseguir soldar as cordoalhas. Aqui nós vamos passando em volta delas. Vamos fazer o mesmo no outro? Vamos fazer o mesmo? Agora vamos soldar as cordoalhas, pessoal. Aqui eu vou colocar um pouquinho de pasta para soldar. Aqui eu já posso fazer um teste com uma pilha para ver se ele está dando contato. E eu posiciono aqui nas cordoalhas. É isso aí. Agora aqui a gente tem que passar uma cola em cima das cordoalhas. A gente pode passar cola de contato ou se não cola preta ou se não cola ciano também dá. Essa aqui é a cola de contato. Agora é a cola de contato. Agora esperar secar. A cola de contato já secou um pouco. Agora eu vou colocar um pouco dessa cola preta por cima. Vamos colar agora a calota dele. As cordoalhas ficaram assim. Aqui eu vou passar cola de contato. Aqui eu vou passar cola de contato. Vamos esperar secar mais ou menos uns 10 minutos. Eu vou colar a calota dele. A cola já secou. Agora eu vou colar um pedaço das cordoalhas. Aqui no cone. Para elas não ficarem soltas. Aqui eu já posicionei elas. Vou pôr um pouco de cola de contato. Agora esperar secar. Agora eu vou pôr um pouco de cola emborrachada preta para dar um acabamento aqui nas cordoalhas. Então aqui eu já posicionei as cordoalhas. Agora nós vamos soldar aqui nos terminais. Elas não podem ficar muito esticadas. Elas tem que ficar um pouco folgadas para a cordoalha não esticar. E com isso ela arrebenta. Agora então vamos soldar elas. Vamos pôr um pouco de pasta para solda. Terminei o conserto do alto-falante pessoal. Já está pronto. Aqui as cordoalhas ficaram assim. Não tem um risco de arrebentar. Agora vamos ligar ele e vamos testar ele. E lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal, ative as notificações. E se puder deixar aquele like para a gente, vai ajudar bastante. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal, ative as notificações. E 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 se inscreve no canal, ative as notificações. Tchau.